Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Beto! A Giovanna Alparone abriu e mostrou os novos perfumes dos aventureiros! Antes de ver, deixa um likezão no vídeo se você gosta de ver a Gi! Comenta e se inscreva aqui no canal! A Gi você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo de novidades! Olha só o que eu recebi! Gente, olha que linda essa maletinha que eu recebi dos novos perfumes dos aventureiros da Vantureira Azul e da Vantureira Vermelha! Eu vou abrir junto com vocês, peraí! Cara, eu tô amando! Não entendi! Vamos ver! Ó, pessoal! Veio a minha pedra do poder da Vantureira Vermelha! E também aqui, ó! O perfume da Vantureira Azul! Que eu já experimentei os dois! Gente, assim, é muito bom! E tem o meu também, ó! Da Vantureira Vermelha! Gente, e agora, ó! Eu vou informar pra vocês que se vocês usarem o cupom AVENTUREIROS10 Vocês ganham 10% de desconto no ensinamento! Gente, muito bom! O do Lucas é mais fresquinho e o meu mais docinho, gente! Sem banho lá! E o Kid, gente, é perfeito, sério! Eu tô usando de verdade, juro! Muito bom! Música 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 Música